Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo ótimo. Bom pessoal, hoje a gente vai fazer a noite do pastel aqui em casa, em família, tá? Eu, o João Lucas, o Matheus e o meu marido, tá bom? E bora lá com a gente ver essa noite do pastel, vai ser tudo muito simples, tá gente? Eu só vou fazer pastel de carne moída e pastel de frango, tá? E o meu marido vai me ajudar, tá todo mundo ali, ó? Fala oi pro pessoal! Oi pessoal, a gente vai passear. Já vai passear? Não, não vamos fazer pastel agora, né? Não vai passear, sim. Nós vamos fazer pastel, depois a gente vai passear, tá bom? Tá bom. Então tá, você vai ajudar a mãe a fazer pastel? Então pessoal, eu li lá as regras de parecer as crianças nos vídeos, tá? E só não pode parecer eles de cueca e... Vamos ver, né gente? Eu não vou tirar meus filhos dos vídeos, né? Se o YouTube não quiser monetizar ou quiser cortar os comentários, deixa ele cortar o comentário, né? Deixa... Eu não vou tirar meus filhos dos meus vídeos, né? E é isso daí, né? O João tá ali brincando na perna do pai dele, ó. Tá bravo, João? Então pessoal, eu tô aqui, eu vou fazer o frango agora, porque o meu marido já fez a carne moída. Eu já cozinhei o frango, já desfiei, ó, tá aqui todo desfiado, ó. E agora eu vou temperar ele aqui, pra gente começar a fazer o pastel. Então pessoal, eu vou temperar esse franguinho normal, tá? Com alho, cebola... É bem simples, não vou nem mostrar pra vocês aqui tudo que eu tô colocando, porque é bem simples, tá? Então pessoal, tô terminando de fazer aqui o frango. E gente, eu adoro colocar salsinha e cebolinha em tudo. E hoje não tem, eu tava até aqui falando com o meu marido agora. A minha cebolinha que tava na horta ali, ele foi cortar a grama e acabou passando com o cortador lá na horta, achando que ia crescer de novo a cebolinha e acabou não crescendo. E o único presente de salsinha que eu tinha também morreu, gente. Então hoje vai ter que ser sem salsinha, sem cebolinha. Ai, eu só adoro da salsinha e cebolinha, gente. Eu adoro, adoro, adoro. Nossa, eu ponho em tudo, porque eu consegui colocar, eu coloco. Então pessoal, aqui tá a carne moída que a gente fez. A gente não, quem fez a carne moída foi o meu marido, ó. E eu fiz o... opa, tá quente. E eu fiz o frango, gente, ó. Só tá faltando mesmo a cebolinha e a salsinha, ó. Tá bem enxutinho, ó. Pra fazer pastel é bom assim, né? Eu tô com meia massa de pastel aqui e mais um aqui, gente. Eu sei que é bastante pastel, mas meu marido adora pastel. E ele já faz hoje e deixa também pra comer amanhã no café da manhã. E tem esse requeijão aqui também, ó, que a gente vai colocar no meio do pastel de frango, que fica muito bom. Então pessoal, meu marido, ele vai ficar encarregado, ó, de fazer os pastéis e eu vou fritar. A parte mais difícil é ficar comigo, né? Que fritar pastel é osso. Fala oi pessoal, Lucas. Tá vendo, gente, como que ele é vergonhoso? Às vezes as pessoas perguntam por que que ele não aparece nos vídeos, mas ele é muito tímido. Enquanto a gente faz o pastel... Olha lá o João Lucas assistindo. Adivinha o que, gente? Lucas Netos. Ele tá apaixonado, né, João? Chega pra estar viciado nisso, né, João Lucas? Olha, gente, ele nem olha. Não vou mostrar lá o... Na televisão, porque vai dar direitos autorais. Então pessoal, eu coloquei a gordura pra esquentar aqui, ó. Essa panela tá desse jeito, gente, que eu deixo ela só pra fazer essa fritura mesmo, tá? Não é sujeira isso aqui não, é que grudou mesmo ali, ó. E aqui tá a panela já com o papel toalha, né, pra mim já tirar daqui e já colocar ali. Agora é só esperar esquentar e fritar os pastéis. Lucas já tá terminando aqui, já tá na segunda massa de pastel. Então, pessoal, ó. Agora é só fritar. Eu acho que a gordura já tá quente, né? E aí eu vou começar a fritar, porque tem bastante pastel. Será que eu posso colocar aqui sem cair? Ah, peraí. Ó quem tá esperando ali uma ali embaixo, ó. Disney! Você não vai comer pastel não, cachorro! Ó lá! Deixa eu começar a fritar aqui. Pessoal, comenta aí embaixo se vocês fazem a noite do pastel aí, ou a noite de alguma coisa aí na casa de vocês. E comenta aí quem gosta de pastel, pessoal. Eu acho que eu falei no começo do vídeo, né, que eu não sou muito fã de pastel. Eu como um pastel, no máximo dois pastéis, mas... Meu marido ali, ele adora. Ele gosta demais de pastel. É... Doce... 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 Pessoal, acabei de fritar Aquele monte de pastel Gente, eu tô pingando Coitado desse povo que trabalha Fritando pastel no barraquinho, né, gente Vou guardar essa gordura aqui Que ela tá apelando Peraí, João, não vem aqui, não Prontinho Olha a panela de pastel, gente Pessoal, olha a baciada que deu de pastel, gente Olha só E tamo aqui com refrigerante E ketchup, pessoal E agora a gente vai comer o nosso pastel O povo tá tudo ali esperando Nem liga, gente Tô assistindo o desenho ali na televisão Que ele nem liga Olha, João Lucas Não tá nem aí pra mãe, né, João? Olha, gente Pessoal do céu Que delícia que ficou Gente, eu não sei se vocês vão ver Olha aqui Frango tá cheio de requeijão, gente Tá bom demais Gente, tá muito, muito bom Eu gosto só de pastel de Frango com requeijão Ou frango com catupiry Então, pessoal Acabamos de comer aqui o pastel Sobrou bastante Estão até tristes ali no sofá, ó Fala oi, pessoal Agora, no fim do vídeo Fala oi Ixi Depois que começou a assistir esse Lucas Neto Você mudou, né, João? Então, pessoal Agora eu vou lavar aquela louça ali Tá cheio de louça ali pra lavar, ó Dá bagunça Vou dar banho nas crianças Pra pôr eles pra dormir E é isso daí, pessoal Eu espero que vocês estejam gostados Mas você não mandou pra passear? Não, não vai passear mais hoje Tá de noite Tá muito escuro lá fora, ó Mas você vai Mas amanhã nós vai, então Tá bom? Tá bom Mas é isso daí, pessoal Espero que vocês estejam gostados Da nossa noite do pastel Foi tudo muito simples Mas o pastel aqui tava uma delícia, tá? Mas é isso daí Se vocês gostaram do vídeo Não esqueça de deixar um like Se você ainda não é inscrito Se inscreva no canal E é isso daí, pessoal Um forte abraço pra todos vocês Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau